Oi, amigues, amigues, hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho, tá, da minha rotina de exercícios. Coloquei aqui a Sté aqui pra poder eu fazer o exercício, né, aí eu aproveito que ela tá aqui, ó, brincando, tá vendo? Pra poder fazer o meu exercício. Tá, eu já coloquei a roupa de malha aqui, que é um top e um shortinho, né, aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, tá, do meu exercício aqui. Espero que eu goste. Bom, bora lá. Ó. Bom, bora lá. Só vai na maneira que você pode pegar e se agachar. Agora a gente vai para o outro exercício. O próximo exercício vai pegar e vai levantar a perna assim. O máximo que você vai aguentar ficar parado, você vai ficar. Vai fazer isso por lá umas três vezes de cada lado. Lembrando que isso aqui é o exercício que o meu professor me passou. Então eu estou repassando para vocês. Eu não sou professora. Como eu falei para vocês, eu acabei de treinando praticamente. E eu estou nessa luta para poder perder as coisas que... Na verdade eu nem dei muito peso na gestação. Porque antes de eu engravidar, eu já tinha emagrecido justamente porque eu estava querendo engravidar. Então eu já estava fazendo meio que os exercícios antes para poder entrar aí com tudo aí na gravidez. E durante a gravidez eu também tenho vídeos aqui no meu canal que eu mostro, né? Eu fazendo exercícios. Eu dançando grava. Então eu acho que isso ajudou muito. A Videria está aqui agora bem inchada, mas graças a Deus não estou justamente pelos exercícios que eu fiz enquanto estava grávida. Minha filha está aqui embaixo brincando com o meu outro filho também. Eu tenho dois. Estão brincando aqui enquanto estou fazendo exercício. Então isso mostra que qualquer pessoa pode fazer exercício também. Independente se você tem filho ou não, você pode fazer exercício no local da sua casa. Tá? Então eu vou mostrar para vocês mais um exercício aí. E é isso. Espero que vocês gostem. Esse exercício que a gente vai fazer agora, ele... Eu gosto muito porque para quem quer perder o lodge e ganhar cintura, é muito bom. O que você vai fazer? Você vai pegar o cabo de vassoura ou até mesmo a sua vassoura. Se tiver aí solcado, pode ser solcado se tiver vassoura. Minha vassoura já está bem velhinha, olha. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar isso aqui e agachar? Não, não vai fazer isso não. Você vai colocar aqui, olha. Um de trás. Coloca o pau aqui atrás. Tá vendo? E você vai fazer assim. Olha o exercício, olha. Isso aqui é só para você manter mais firmeiro. Tá vendo? E você vai sentindo os músculos, olha. Isso aqui é mais para te ajudar a você abaixar, ok? Então você vai fazer exercício assim. E não deixa a perna virar nem pular nem pôr, tá gente? A perna tem que manter assim, olha. Outro exercício também que você pode fazer com o cabo de vassoura é esse aqui. Vou mostrar para vocês agora, tá? Para você ganhar cintura. Ah, eu não quero ganhar cintura. Eu não tenho cintura. Mas se sente cintura, mas se reta. Pode ganhar também, olha. Mas aí você não vai girar a parte de baixo do teu corpo junto. Você vai girar só a parte de cima, a parte superior do teu corpo. Então você vai fazer assim, olha. Você vai manter o teu pé bem fixo, tá? E só essa parte aqui que vai mexer, olha. Olha como é que é fácil. Faz isso aí o quanto você aumentar. Não tem limite de tempo isso aqui. Isso aqui é o seguinte, quanto mais tempo você fazer, melhor. No conforto de casa, você consegue fazer o exercício. E é isso que eu tenho feito. Enquanto eu não consigo ir para a academia, tanto por questões de horário, tempo, dois filhos, casa para limpar, afazeres domésticos. Quanto? 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 Sem contar que é um dinheiro, né? Que iria na academia também. Um momento. Também não daria certo para mim agora. Então eu faço em casa dos exercícios que o meu professor, né? Não passou o personal. Então, o que que eu posso falar para vocês? Contrate um personal durante pelo menos uns três dias para ele explicar exercícios que vocês possam fazer em casa, tá? Então, quanto mais tempo você fazer isso aqui, ó, girar, o quanto você conseguir girar, melhor. Tá vendo? Eu me preocupo muito também com a parte da minha canelinha. Fico brincando lá no Instagram de canela fina. Mas eu não tenho canela fina, não. E eu vou falar para vocês o porquê que eu não tenho canela fina. Porque eu faço um exercício que é para canela engrossar. Vou mostrar para vocês aqui agora o exercício que eu faço. Olha aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Vou ficar aqui de lado melhor para vocês, ó. Ó. Ficar bastante tempo só com a pontinha. Ó. Isso aqui mexe nessa parte. E com a batata da perna também. Aí o que que você pode fazer? Tá perto de uma... Ó. Faz esse exercício aqui próximo à parede. E aí você consegue manter mais tempo segurando aqui na parede. Estou segurando na parede e fazendo exercício aqui para mostrar para vocês. Entenderam? Ó. Quanto mais tempo vocês ficarem na pontinha, melhor. Treme um pouco no começo, depois você se acostuma. Treme. As extremidades toda da perna, treme. Por quê? Tá mexendo com o músculo. O músculo, o músculo sente. Então você vai fazendo exercício aqui em pelo menos umas doze vezes. Doze vezes que é o suficiente por dia. Porque você vai notar que no dia de amanhã, você que começou agora, teu corpo vai pedir arredo. Aí o que que você faz? Toma em um inflamatório. Que é para o corpo se acostumar. Senão ele não se acostuma, gente. Senão o corpo não se acostuma. O corpo tem que se acostumar. Entendeu? Ó. Outra coisa também. Não adianta nada eu vir fazer aqui o exercício aqui com vocês. Sem, ó. Proteção. Isso aqui é proteção. Tem gente que faz exercício sem. Eu não faço. Eu não abro mão de um tênis para fazer exercício. Tá? Eu não abro mão. Por quê? Porque ele vai me ajudar. Se, por exemplo, eu tropeçar. Esbarrar em alguma coisa. Ou até mesmo você que está na academia ou está em casa. Gente, você pode esbarrar o dedo em qualquer lugar. Já pensou? Já estava o dedo machucado. Então, o tênis é a proteção. Eu sou a favor de usar durante os exercícios físicos. Mas tem lugares que não faz. Ok. Mas eu prefiro usar. Tá? Outro exercício agora para fechar. Para fechar para vocês. É o seguinte. Você vai pegar aí o maior peso que você tiver. Qual o maior peso que eu tenho aqui em casa normalmente? Os meus dois filhos. Mas eu não vou pegar eles. Vou pegar só a pequena. Que está pesando oito quilos e meio. Quase nove quilos. Está pesando o TPC. Está pesando o TPC? Ela disse que é o TPC. Mas é não. É sim. Não é não. É. É. Ó. Exercício. Oito quilos. Quatrocentos e noventa e poucas gramas da última vez. Certamente está com oito quilos e meio. Ó. Vai fazer o que? Vai pegar seu bebezinho aí. Eu gosto desse tipo de exercício. Eu gosto disso. Vai separar aqui as pernas em um pé de distância. Tá? Fez isso? Vai fazer assim. Ó. Vou fazer aqui de lado para vocês verem. Ó. Ó. E vai manter. Mantém. Cinco segundos pelo menos. Tá? Tá diante da estana. Levanta. 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 A estana. E sempre manter, ó. Isso aqui, ó. Entendeu? Esse exercício é um ótimo exercício para você ganhar perna e nádega. Tá? Então, se vocês quiserem, eu posso fazer o exercício só com a estera aqui. Porque eu tenho canguru. Mamãe que tem canguru, faça exercícios com o canguru. É bem melhor. Bem mais prático. Tá? Ó. Muito bom, gente. Isso aqui, não tem exercício nenhum. Só com ela. Ai, gente. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha no canal, tá bom? Se inscreve. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom? Ó. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, Mix. Ó, toda suada, ó. Tô até toda suada. Beijo, Mix. Até o próximo vídeo. Fui.